Então pessoal, você é empresário, empreendedor e quer saber quando que vale a pena comprar seu próprio avião ou comprar seu próprio helicóptero, assista esse vídeo aí que é pra você. Bom dia pessoal, acordei já faz tempo tá, não é achando que eu acordei agora não, agora já são nove horas, eu já acordei, eu já pedalei hoje, passa o pano do pneu, olha os barrigo, eu já cortei cabelo e agora vamos ali pra Belo Horizonte, fazer algumas reuniões lá, visitar alguns parceiros e amanhã, hoje ainda, estamos de volta, vai pra você ver como é que é meu carro, ó, é fralda, é paninho de neném, é uma bagunça. Tô indo agora buscar o pastor, meu pastor, que eu vou dar uma carona pra ele pra Belo Horizonte, um aviãorona, né, carona é de carro, a gente vai no avião, vou dar um aviãorona, sei lá, vou dar uma carona de avião pra ele e aproveitando, um pessoal tinha me perguntado lá nas pedidos de vídeo do Instagram, tinha me pedido um vídeo que era o seguinte, é avião, helicóptero, né, quando que vale a pena o empresário ter um, quando que vale a pena ele só alugar, entendeu, vou fretar. Bom, é, existe uma regra de mercado, né, que as pessoas falam, que é o seguinte, que se você precisa voar menos do que 14 horas mensais, tá, 14 horas de voo, tá, se você precisa voar menos que 14 horas mensais, é melhor você fretar do que você comprar, por quê? Porque teoricamente o dinheiro que você vai tá deixando parado no avião, se você deixar ele investido em algum lugar, ele vai tá rendendo pra você o suficiente pra pagar essas 14 horas aí com sobra, né, eu fiz umas contas e realmente, isso a matemática bate, além de, de o avião dar uma depressão, o helicóptero, o avião nem tanto, agora o helicóptero deprecia muito, muito mesmo, o helicóptero vai perdendo valor cada, cada hora que ele voa. Então, isso é a regra de mercado. Pra mim, foi o seguinte, quando que eu decidi comprar um avião? É, teve um dia que eu tive uma reunião, tinha duas reuniões na semana, uma era com cliente no Rio de Janeiro, era uma reunião, era uma reunião de aproximadamente uma hora, não iria demorar mais do que isso, e eu tinha uma reunião com cliente em Goiânia, que também iria levar em torno de uma, duas horas. Aí o que acontece? É, eu saí da minha empresa, tipo assim, segunda-feira, quatro horas da tarde, aí eu fui pro aeroporto, né, de governador Valadares, peguei um monte de conexão e fui chegar no Rio de Janeiro, no hotel no Rio de Janeiro, meia-noite. Aí eu dormi, no dia seguinte, fui fazer reunião com o meu cliente, a reunião acabou, era próximo de meio-dia, eu me desloquei até o aeroporto e eu fiquei lá aguardando e fiz um monte de conexão também, fui parar em Goiânia, eu cheguei no hotel em Goiânia, na meia-noite, na zero-hora de quarta-feira, tá? E daí eu fiz a reunião com o cliente em Goiânia, e por coincidência, né, é, porque assim, qual é o cálculo que eu fiz? Eu falei, poxa, tudo bem que eu não preciso fretar 14 horas mensais, que eu não voo. Hoje eu até voo, mas antes eu não voava 14 horas mensais, mas o que que eu coloquei na ponta do lápis? Eu coloquei na ponta do lápis quanto que vale a minha hora dentro da minha empresa trabalhando. Se ela vale mais do que o que eu estaria pagando por ter um avião ou um curso de despesa, então seria melhor eu ter o avião. Se ela valesse menos, né, seria melhor eu ficar agarrado, mofando no aeroporto fazendo conexões. Daí, por coincidência, quando eu tava em Goiânia, um, eu fui lá visitar um, um, um hangar lá. Goiânia tem as principais oficinas de aviação. Eu fui visitar um hangar lá, uma empresa lá em Goiânia, pra ver um avião, enquanto eu tava lá nessa reunião. E daí eu vi o avião e tal, mas eu não tava decidido ainda fechar. Aí a mulher, óbvio, você vê, era uma mulher vendendo avião, uma mulher pulso firme, gente boa demais, pessoa excelente. Ela tava assim, não, vai, o avião é bom, o avião sede passageiros, o avião bacana e tal. Era um navarro, tem uma fotinha dele aí, eu tinha postado no meu Instagram, quando eu comprei ele. Ela falou, vai embora nele. Eu falei assim, ah não, eu vou não, eu vou não. Ela, não, vai embora nele, se você não gostar, você paga o frete. Eu falei, eu não, de jeito nenhum, porque o frete seria uns 20 mil reais de Goiânia, governador lá atrás. Aí eu falei com ela assim, ó, ela tá assim, não, eu tenho certeza que você vai gostar dele. Eu falei, então, se você tem certeza que eu vou gostar dele, então eu vou, e se eu não ficar com o avião, eu pago combustível. Aí ela, não, beleza. Confesso pra vocês que eu pensei no momento assim, acertei a boa, ganhei uma viagem de avião só pra pagar o combustível. Mas eu vou falar com vocês, quando eu estava ali, uns 10 mil pés, que esse avião ele voou um pouco mais baixo, era uma lua cheia, eu não, pra você ter ideia, eu voei, eu voei centenas de vezes depois disso, eu nunca peguei um voo tão bonito, porque era lua cheia, o céu tava clarinho, a lua espelhava nas águas, assim, tudo, tudo conspirou a favor daquela mulher pela me vender o avião. E daí eu cheguei, aí na hora que eu tava pousando em Valadares, o meu relógio, o meu Apple Watch apareceu assim, conexão em São Paulo, portão tal. Era pra me chegar em casa, eu ia sair de Goiânia 6 horas da tarde, no avião da Azul, eu saí de Goiânia 6 horas da tarde no que veio a ser o meu avião, na época não era, tava em negociação. E eu ia chegar na minha casa por volta de meia-noite também, 11 e meia da noite. E era, acho que 9 e meia da noite, 10 horas da noite, eu tava pousando aqui em Valadares, 10 horas da noite eu tava na minha casa. Falei, putz, isso que é vida. No dia seguinte, eu chamei a mulher, fiz uma proposta pra ela, daquelas propostas assim, vou fazer uma proposta aqui que ela vai recusar e beleza. Aí eu fiz uma proposta, ela aceitou, eu tava esperando que ela recusasse, sinceramente. Ela aceitou e daí eu acabei ficando com o avião. Aí eu fiquei com ele, até que surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa lá no meu condomínio e dar esse avião de entrada. Aí eu dei ele de entrada lá na casa. Esse avião, o Navarro, ele me custou um milhão de reais. A proposta que eu falei com vocês que eu fiz pra ela, que era uma proposta que eu esperava que ela não aceitasse, que era fazer pagamentos de 100 mil por mês, né? Só que aí eu fiz 600 mil de entrada e 4 parcelas de 100 mil que ela topou e fechamos. E daí eu passei esse avião, troquei ele no imóvel meu. Por quê? Porque ele bebe muito. Não é nem questão dele beber muito, é que ele é maravilhoso, ele é mais confortável do que o avião que eu tenho hoje. Ele tem uma privada dentro dele, né? Então tem um banheirinho lá e tal. Só que o combustível que ele usa é gasolina de aviação. É 10 reais o litro. Aí hoje eu... Aí, tipo assim, pra você ter uma ideia, ir e voltar em São Paulo custava, acho que alguém deve querer saber, nesse avião custava na época, acredito assim, 6 a 7 mil reais e de volta a São Paulo. Hoje eu tenho um Meridia em sociedade. Muitas pessoas compram avião em sociedade, né? O primeiro avião não foi em sociedade. O Navarro. Hoje eu tenho um Meridia, eu tenho 50% de um Meridia, em sociedade com outro empresário aqui da cidade. E o Meridia é um avião de 7 milhões de reais. Na verdade, de 1.8, 1.9 milhões de dólares. Aí eu tenho metade dele. Ele é um avião turbina, né? Então ele voa usando combustível querosene, igual o combustível do avião de linha aérea. E ele consome bem menos. Uma ida e volta em São Paulo custa aí em torno de... Custa aí em torno de 2 mil, 2 mil e pouquinho. Então você gasta mais na máquina e menos pra usar. Ou você gasta menos na máquina e mais pra usar, né? Aí você tem que fazer a conta daquilo que vale a pena pra você. Eu acredito assim, pontos positivos de você ter seu próprio avião. É... A flexibilidade. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu iniciei contando pra vocês, eu saí daqui na segunda, né? Eu fui pra mim fazer duas reuniões de uma hora, eu fui voltar pra cá na quinta-feira, né? Fui chegar em casa na quinta-feira, praticamente, meio-dia. Isso porque eu comprei um avião no meio do caminho, porque senão tinha chegado... É, meia-noite, desculpa. Porque senão tinha chegado até depois. Quando você põe na ponta do lápis, acaba valendo muito mais a pena. Entendeu? Hoje eu tenho assim, hoje eu decolo. Se eu tenho um compromisso... Por exemplo, eu tenho um compromisso em Belo Horizonte, lá por meio-dia, mais ou menos. Se eu tivesse que... Se eu tivesse que usar o avião de companhia aérea, aqui é minha cidade atendida pela Azul. Eu teria que ter saído ontem, quatro horas da tarde, que é o único voo que tem indo pra Belo Horizonte. Teria que ter dormido lá. E hoje, ido pro compromisso. Bom, meu avião, ó, hoje eu acordei de manhã, eu fui pedalar, depois eu fui cortar cabelo. Agora eu tô aqui na porta da casa do meu pastor. Vim pegar meu pastor. A gente tá indo pra aeroporto pra poder decolar. E decolar a hora que eu quiser, entende? E é rapidinho. E é direto, não tem escala, né? Pra qualquer lugar que eu quiser ir. Tipo, na maioria dos lugares não tem escala, não tem que parar. Eu pouso no aeroporto que eu quiser. Então, se eu vou pra São Paulo, eu não tenho que pousar em Guarulhos. Eu posso pousar em Congonhas, eu posso pousar no Campo de Marte. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, esse é outro ponto interessante, ó. Quando eu ia pro Rio de Janeiro fazer reunião com alguém, mesmo que eu pousasse no Rio de Janeiro, tipo, 11 horas e a reunião fosse meio dia, eu demorava pra chegar do aeroporto até a barra quase uma hora. Hoje eu pouso em Jacarepaguá, que já fica na barra mesmo. Entendeu? Então esse é um ponto positivo. Agora um ponto extremamente positivo que deve ser levado em consideração também é o quê? É a credibilidade que ele te dá nos negócios. Eu tenho um amigo que ele tem uma mala, um cara ricão, milionário, gente boa pra caramba. Ele tem uma mala de 45 mil reais. Eu falei com ele um dia assim, cara, você é louco. Nunca vou ter coragem de dar 45 mil numa mala. Ele falou comigo assim, Kaiser, você não sabe quantos negócios essa mala já me ajudou a fechar. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, toda vez que eu vou em algum lugar, visitar algum cliente, o cliente pega essa minha mala, recebe no aeroporto, alguma coisa assim, ele vê a mala, ele fala assim, poxa, esse cara é sério, esse cara não tem tempo a perder. A hora desse cara vale muito e ele cria uma expectativa de que eu vou cobrar muito caro. E daí chega na hora, quando eu dou meu preço, ele já tava esperando algo muito mais caro, então ele acaba fechando por um preço mais baixo ali. Então ele, o avião ele faz isso, ele gera essa credibilidade pra você. Então é um exemplo, é como você ir fazer uma negociação e você chega num carro executivo, não vou dizer carro esportivo, um carro executivo, um carro de 100 mil reais e você chega num carro de 10 mil reais. Se você chegar num carro de 10 mil reais e você tá vendendo um produto ali de 100 mil reais, a pessoa não vai sentir confiança em fazer aquele negócio com você. agora quando você chega num carro de 100 mil reais, ela já tem impressão automaticamente no subconsciente dela que você já tá acostumado a fazer esse tipo de negócio, que você já tá acostumado com esses valores, com essas sífilis, então fica uma coisa tranquila. Como os meus negócios são valores muito altos, a gente negocia milhões, a gente tem clientes que gastam milhões com a gente por mês, o avião ele dá essa credibilidade extra, que prova que eu não tenho tempo a perder, porque eu não tenho tempo a perder em conexão, que diria assim, numa má negociação, entende? Então ele acaba dando uma credibilidade extra pra gente. E sobre o helicóptero, eu não tenho helicóptero, o helicóptero eu freto toda vez que eu preciso, que é do meu sócio do avião, o sócio que tem 50% do avião, ele tem um helicóptero também. Então quando eu preciso voar de helicóptero, eu freto o helicóptero com ele, eu pago um valor fixo por hora. Então se eu voei 10 minutos é referente a 10 minutos, se eu voei 30 minutos é referente a 30 minutos. E o helicóptero é mais pra voo curto, o que pra mim não tem necessidade. Eu faço um, dois voos de helicóptero por mês, então não justifica eu comprar um helicóptero. Talvez no futuro, em breve, eu compro só pra ter a... só pra ter a flexibilidade de ter mesmo, entendeu? Mas pra mim hoje não é vantagem não. Fechou? Então daqui a pouquinho nós vamos voar e vocês pegam um pouquinho de como é esse processo aí quando você tem seu próprio avião. Esse é o pastor Antônio. Fala oi pessoal, oi pastor. Oi pessoal. Esse é o meu pastor. A gente tá indo lá pra Belo Horizonte. A gente tá chegando aqui no hangar do aeroporto aqui. Mostrar pra vocês como que é o procedimento. Não precisa passar em raio-x, não precisa perder tempo com nada. Eu ainda deixo o carro dentro do hangar ainda. Normalmente quando eu volto o menino já deixa o carro lavado, ligado pra fora, com ar-condicionado ligado e picado pra fora, assim, com ar-condicionado dentro dele, dando uma geladinha. O funcionário aqui do... É, o funcionário do hangar. Como é que cê tá, meu amigo? Tô nada, eu sei que não tá aparecendo aí, ó. Tô trabalhando demais, rapaz. Um abraço pra você. Tá pronto lá. Vambora. Então tá. Eu já pedi o que eu pedi pra que ela tá lá. Bom dia, casa. E aí, Marquinho? É só essa Marquinhos? Só essa aí. Marquinhos. Esqueci que tenho ansiai hoje, Marquinhos. Esse aqui é outro. Não, é o mesmo. O mesmo? Você tá ligado pra ficar mais confortável pro senhor, que o senhor pode até esticar o pé pra cá. Olha ali o Marquinho. Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho. Legal, ar-condicionado aqui que tá calor. Viu, pessoal? Dois segundos pra me embarcar, decolando. Sem, sem, é, ter que passar por raio-x. Sem, é, todo aquele problema. Vou decolar. A outra vantagem também que eu esqueci de falar com vocês é a internet. Que a internet vai funcionando o tempo todo, então a gente não precisa parar de trabalhar. Que é uma grande, grande, grande vantagem. Vambora. Partiu pelo horizonte. Vou decolar aqui, certo? Vambora, é o E? Primeiro. aqui ó como que abre eles puxam aquela vanquinha lá e faz aí esse aqui tem que segurar a corda aqui senão ela cai de uma vez é isso aí pessoal vamos Belo Horizonte E aí E aí E aí E aí E aí